Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós temos a leitura da sabedoria, é um livro sapiencial Mas ao mesmo tempo foi profético aqui, quando fala desse que incomoda e que será colocado, vamos ver se ele suporta Claro, é uma leitura profética de Cristo Por outro lado, nós que participamos da sua santidade e temos que nos configurarmos a Jesus Também vivemos isso no dia a dia É muito comum alguém que se desponta na santidade incomodar uma paróquia que vive no banho Maria Todos os... Santa Teresa d'Ávila, quando fala lá na sexta morada, sobre um dos sofrimentos maiores dela É que todos chamavam que ela era louca, essa mulher não bate bem, tira ela de perto de nós Ela tá fazendo isso pra aparecer E... Quem delas tivesse aí umas santas desse jeito, né? Não tem ninguém com estigma e não? Santa Gema Galgane também tinha um estigma, não foi aceita na congregação passionista Porque tinha os atos de êxtase, estigmas, né? Oxalá, se nós tivéssemos aí umas três mulheres estigmatizadas, imagina? Levitando, nós tendo que amarrar uma na hora da Via Sacra pra segurar, como fazia com São José de Copertino Os franciscanos amarravam ele, porque ele levitava em todas as... né? Imagina se tivesse que amarrar uns dois durante a... pra não voar longe Oxalá, né? Hoje tá pelo contrário Hoje, pouca gente tá aí se aberto à mística Mas o fato também, claro, isso é um extremo Mas uma pessoa reta que vive a virtude, ela incomoda no trabalho Aquela que cumpre o horário, né? Aquela que faz bem as coisas Aquela que fala com um tom de voz, de acolhimento Aquela que tem um olhar desperta inveja Desperta calúnia Aqueles que estão ali trabalhando há anos Sem querer melhorar, sem querer ser um trabalhador melhor Quando vê uma pessoa assim, se sentem incomodados, né? Querem por tudo destruir a imagem Ao invés do bendito, da bendita querer melhorar Usar de referência, não Quer destruir Vai lá e faz fofoca pro patrão Ou na paróquia, faz fofoca pro padre, né? Aqui pra mim não funciona isso Que eu já bato o olho, já sei que tem inveja e ciúme São as duas coisas pra mim na paróquia que mais abominam, né? Então acho que o povo já sabe que comigo não vai funcionar Mas em muitas paróquias, infelizmente E tem muitos padres cegos Que entram na onda Às vezes uma pessoa tá indo bem E é parte da comunidade Que vive uma mediocridade de religiosidade, né? Medíocres na paróquia Querem destruir a imagem de quem tá buscando a virtude De quem tá querendo ser santo Aí vira toda uma pressão Infelizmente Alguns afastam da igreja Porque tem uns que tentam viver Tão ardentemente no início E não tem uma raiz profunda ainda Quando vê um povo que se volta contra ele Se decepciona Por isso que nós temos que estar preparados sempre Pra se tiver alguém santo entre nós Pra nós alimentarmos a santidade Não invejarmos A não ser que seja uma inveja santa Né? No sentido de Nossa, que bom Até pro Até pro padre Principalmente pro padre É bom leigo santos Que o padre olha E tem ânimo, né? Tem exemplos Às vezes a vida tá tão difícil assim Na correria Aí um santo dá um testemunho Uma fala Né? Que anima o padre Precisamos de santos, né? Santos de velho E não pra criar Esses conflitos E depois Vamos ver se realmente ele é santo Vamos persegui-lo Condená-lo à morte Como fizeram com Jesus Então vamos Lutar Pra que nós não sejamos Esse tipo de pessoas Primeiro Que nós não vivamos A mediocridade da fé Que nós queiramos ser melhores A cada dia Que nós aumentemos a oração Né? Que nós busquemos cada vez mais A santidade Segundo Se vier alguém mais santo que nós Opa Me ajuda aí Segura no Na calça Onde for Me leva junto Que bom que você tá abrindo o coração desse tanto pro Espírito Santo Lembra de mim Né? Nas suas orações Me ensina Com a sua vida É um motivo de alegria Se chegar alguém no seu trabalho Que trabalha bem Cola nela Pra você ficar animado A trabalhar melhor Mas não vai caluniar Né? O pior que é desgrama do povo A maioria é católico Se diz católico Né? Tem uns que até ministro da Eucaristia Eu falo ministro Os ministros não aguentam mais Né? Então só lembra de nós É porque ministro da Eucaristia São os que tá perto De Santíssimo Deveria ser os mais santos Né? Olha que carinha As aureolas De santidade Né? Tem que ser os mais santos Porque vai tocar em Jesus Deveria Né? Mas tem cada um que põe jalequinho aqui Aqui na paróquia Não é porque eu quero puxar saco não Mas eu não tô sabendo de nada grave Mas em muitas paróquias Eu já vi casos Adultério Aí põe e vai lá e põe jalequinho Ah não Venhamos e convenhamos Né? Então nós precisamos de De gente Que faça Que queira ser melhor E que se alegre Quando alguém Está crescendo Né? Que se alegre Quando eu atendo gente ali Que começa a falar uns treinos assim Eu falo Uau Onde você tá aprendendo isso? Não, tô rezando Tô lendo isso Nossa Então reza por mim Não vai ficar com inveja Porque a pessoa tá abrindo o coração a Deus Amor de Deus Nós todos somos um corpo Se o braço tem Tem alguém que tá levantando com mais força Nós vamos todos ser levantados juntos Né? Isso é um erro Por isso que Olha como é que começa o texto da sabedoria Dizem entre si Dizem entre si os ímpios Em seus falsos raciocínios Interessante, né? Em seus falsos raciocínios É falso isso É falso Quando alguém cresce Você achar que você vai ser diminuído Não Se alguém cresce Você também vai crescer E no evangelho Nós temos aí Esse momento aqui Jesus Tá sendo perseguido pelos judeus Porque faz o bem, né? Porque fez o bem Porque curou muita gente Aí os Os dos Da sinagoga Aqueles que já estão há muitos anos lá Que decoram a bíblia de trás pra frente Né? Estão perseguindo pra matá-lo E aí Jesus diz Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou Eu não vim por mim mesmo Mas sou Quem me enviou é fidedigno A esse não o conheceis Decora a bíblia Vive na sinagoga Mas não conhece a Deus Esse é meu medo Esse é meu medo Divina paróquia Participar de pastoral Sei lá o que E não conhecer Jesus Por isso que O tempo inteiro Eu sou repetitivo? Sou Mas eu vou morrer dizendo Ame a Cristo O resto Vem por acréscimo Amém 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 Obrigado.